Eu fui convidado para a coletiva online do filme Entre Linhas, que tem review aqui no canal. Bem, olá pessoal, meu nome é Hugo Montaldi, eu sou cineasta, criador de conteúdo na internet e eu faço conteúdo sobre cinema todo dia no YouTube. E a minha pergunta é basicamente um pouco mais filosófica, podemos dizer assim. Afinal de contas, a gente vive num país que é ensinado a esquecer o passado em muitos momentos. Então eu queria saber, primeiramente, é mais fácil no Brasil e que a gente está vivendo hoje fazer cinema ou falar de ditadura? E a segunda coisa é para o elenco, como vocês acham que seus personagens vão ser recebidos pelo público quando assistirem o filme agora a partir do dia 22? Primeiro, é isso ou quem você quer que responda primeiro? Pode ser você. Eu vou aproveitar o gancho aqui que eu estou vendo aqui no chat, que tem a pergunta da Karen e da Bonico. Acho que vão na mesma linha em relação a fazer esse tipo de filme hoje e tal. Sim, Bonico, pode ser um tipo de terror, que a gente viveu esse terror real. Então, por que eu quis fazer esse filme? Eu espero que contemple a resposta para todos. É uma história real de 1970, mas a partir dessa história eu quero falar do Brasil de hoje. É isso, é isso que interessa. Essa insanidade que a gente tem passado nos últimos tempos, essa polarização maluca e onde parcela significativa da sociedade brasileira deseja, inclusive, o retorno da ditadura. E tivemos aí, de novo, uma tentativa de golpe que, infelizmente, foi mal sucedida. Esse fantasma está aí, esse bode continua na sala. Então, acho que é importante, sim, a gente, embora tenhamos já muitos filmes importantes sobre o tema da ditadura no Brasil, não é um assunto desconhecido na filmografia brasileira, mas acho que é importante o momento de trazer isso de volta para a pauta. E aí o que eu espero, ali na pergunta, eu espero que esse filme cumpra a função dele no mercado, perante a sociedade, como uma reflexão do momento que a gente está passando. E talvez agora, em função dessa polarização que a gente tem, talvez para muitos ele nem faça sentido. Vou achar que é crítica A, B ou C, contra A, B ou C, não necessariamente. Eu tentei que o filme não fosse panfletário. Eu acho que o cinema não é o lugar da panfletagem, ou as artes em geral, respeito aos colegas que usam o seu ofício para fazer panfletagem. Então, desde a escolha de direção que eu fiz, já tinha esse propósito também, de tentar não manipular os fatos. E uma das razões que não tem entendimento sonora no filme também é isso, tem atmosfera sonora, mas não música, que é muito fácil induzir. Mas eu acho que ele tem que cumprir a sua função, e, quiçá, se não cumprindo esse momento, daqui a 20 anos, se a gente olhar para esse filme entre dias, a gente vai entender, de alguma forma, esse momento atual, contemporâneo, que a gente está vivendo também. Então, acho que a função do filme, para mim, é essa. E espero que ele reverbere, sim, na sociedade. Os colegas atores, por favor. Bom, vou falar. Eu espero que o meu personagem gere no público distanciamento e incômodo e ojeriza. Eu espero. Agora, eu acho que existem setores da nossa sociedade que vão, infelizmente, concordar com ele, acreditar que o que ele está dizendo é o certo e que se danem, entre muitas aspas, por favor, entre aspas, que se danem esses comunistas. Eu acredito, pelos discursos que a gente vê, viu nos últimos anos e vê ainda hoje nas redes sociais, mas eu, infelizmente, acho que existem essas camadas voluntariamente ignorantes da sociedade que escolhem esse tipo de discurso em nome de uma suposta defesa de um suposto país, de uma suposta família e por aí vai. Mas a minha vontade é que esse personagem gere essa provocação negativa no público e que me sai humildeando. É o que eu quero. Mas vamos ver. Gabi, você quer falar? Quero. A questão da Beatriz, eu acho que, completando até o que o Guto falou, eu acho que trazer essa história para o agora, para aproximar. E são várias camadas que eu acho que o filme levanta de discussão. E uma delas é justamente essa, entender que a Beatriz é uma pessoa que vive aqui hoje com a gente, uma pessoa que está com a gente agora e tem essas memórias. Entender que a ditadura não é algo tão superado assim, isso é até algo que me chamou a atenção quando as pessoas foram assistindo o filme, muita gente comentando que não sabia que a ditadura tinha ido até o 85. Não tem tanto tempo assim que acabou, não é algo tão superado. E também o próprio discurso que ela traz e o que ela representa não é algo superado hoje nas discussões que a gente escuta. Então eu espero que ele seja recebido com essa forma de reflexão, de entender que ainda é uma luta que a gente precisa continuar. Eu entendo também assim, mas o que eu espero que as pessoas percebam através desse filme e através desse personagem que eu faço é que essas pessoas estão entre nós e que esse processo de ditadura no Brasil, ditadura não acontece só no Brasil. E esse processo de ultradireita, de governo de ultradireita que se estabeleceram no mundo é um processo humano de tentativa de conservar o velho diante de todos os avanços que nós estamos alcançando como humanidade. Nós não estamos andando para trás, nós estamos indo para frente e é isso que está fazendo os conservadores saírem da toca. E é isso que sempre faz eles saírem da toca. Essa necessidade. E aí joga-se com isso, né? Com a pessoa mais simples de não, mas é que isso que nós não conhecemos ainda vai levar a gente para um lugar que a gente não sabe se é capaz de lidar com isso ou não. Então eu quero que as pessoas entendam esse Marcos como uma pessoa que pode estar entre nós nesse momento e que a gente precisa estar atento e forte com isso, com esse tipo de comportamento de conservadorismo, porque é isso que se estabelece ditaduras, é isso que faz as pessoas pensarem que um governo de militares pode ser a solução para um país. Esse filme e esses personagens demonstram que isso pode ser uma tragédia, porque eles não são preparados tecnicamente para isso. Eles não são preparados para comandar humanamente e dar conta de todo um processo progressivo que a humanidade sofre e que é característico da humanidade. Eles são um desastre. Os militares são nesse filme um desastre, eles são um erro. E isso que eu acho importante que esse filme mostra, que esse tipo de governo não é infalível, que não representa avanço, que não representa nenhuma garantia para nada, em nenhum lugar do planeta. que não é infalita, um técnico real, que é humil啣. E eu sinto tudo assim, eu sinto corrida, Obrigado.